Salve, suas perguntas do Telegram ficaram boas. Belo jeito de ensinar, faz mais. Vou fazer, Marcelo. Que bom que você curtiu, velho. Você viu, né? Chegou no controle de Wave, a galera errou pra caralho. Ai, ai, vamos lá, velho. Buzzing no Lessim, padrão. Mono Caziqueira, tá vindo quente. Vai jogar o beta do New World? Quando que é o beta do New World? Ih, caralho, meteram um Shinzauzão ali, velho. Calma. O que eu posso bater no Shinzau, velho? A gente vai ter... Quem será que vai ser meu mid, velho? Ah, mano, eu tô contra o Shinzau, cara. Brancaço, né, velho? Brancaço, brancaço, brancaço. Fênix, eu acho que tô contra você. Tá, porra. Olá, Fênix, vai até que horas essa live? Cara, até umas 5 e meia. 2 e meia, 3 e meia, 4 e meia, 5 e meia. Ah, umas 6 horas, mais ou menos. Tu viu os novos sistemas de bando LOL? Mano, eu fiquei sabendo que eles iam detectar os caras que quitam da partida com mais facilidade, né? E a vizinha, Fênix? Maluco, eu comprei uma... Eu tenho que falar abaixo o nome dela. Alexa. Senão ela me escuta e aí ela fica louca lá na sala, velho. Eu comprei uma Alexa da Amazon, velho. Aí, mano, eu tenho um robô em casa, velho. Eu vou dar o comando pra azazinar a minha vizinha, velho. Vou dar o comando pra cortar a energia da casa de cima. Vou dar o golpe da Alexa. Ih, caralho, falei alto. Ela não me escutou, tá safe. Porta fechada, ainda bem. Não, 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 se liga, se liga, se liga. Vocês tão vendo a luz, né? Eu não sei se ela vai me escutar, mano. Calma. Deixa eu lembrar como é que é o comando de voz, mano. Alexa. Desligar estúdio. Alexa, ligar estúdio. Top, 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 top. Cara, eu tô muito na vibe dessas musiquinhas lo-fi, velho. Olha, é uma musiquinha muito relax, cara. É tipo pra counterar os filhos da puta do League of Legends, tá ligado? Você vai jogar uma ranked, vai te ultar, não. Você coloca uma musiquinha relax, velho. Eu comprei cinco lâmpadas da Xiaomi RGB. Eu vou botar em todos os comandos da casa essa porra, velho. Eu comprei um sensor de movimento. Eu vou colocar em alguma porta. Quando eu passar na porta, ela vai emitir o comando pra ligar as luzes e quando eu sair pra apagar, entendeu? Alguma coisa assim nesse esquema. E comprei uma fita de LED smart também que funciona com ela. Aí eu vou botar ela atrás da TV. Quando eu falar Netflix, ela vai desligar todas as luzes, vai ligar o LED atrás da TV e já vai colocar a TV no Netflix. Muito top, velho. Minha casa vai ficar totalmente automática, cara. Tô fazendo stream só pra automatizar minha casa, mano. Foda-se. Vou vender curso esse mês pra comprar coisas automáticas pra minha casa. Gente, comprei um curso. Me ajudem a automatizar minha casa, velho. Quero comprar uma lixeira automática também, velho. Você chega com a mãozinha assim perto lá já... Fih, tô vivendo na era dos androids, mano. Foda-se. Caralho, Fênix. Preguiçoso. Vai trocar a namorada pela Alexa. Quem sabe? Compre uma grelinha automática. ENA. Casa do Fênix é do Minecraft. Todo automático com redstone. Ah, mano. A mina não vai dar cover aqui, velho. Você tá tirando, filha da puta. Vou ficar tipo aqui, ó, mano. Aqui eu tenho uma visão se os caras tentarem entrar. Aproveitei o Fênix antes da partida. Depois dela ele já vai estar querendo azazinar alguém. Cara, azazinar alguém eu já quero, né? Né? Mas, felizmente, sem a gente fazer isso, a gente é preso. Então, estou me contendo. Caralho, a sonora tá muito louca ali, mano, ó. Caralho, velho. Ô, filhos da puta. Eu trouxe pra vocês me ajudarem no lixo, velho. Tu me viciou no Grounded, pô. Nossa, aquele jogo é muito bom, né, velho? Fala. Nossa, é. Caralho, o sonora. Tem alguém que joga com ela ainda. Pior, né? O boneco tá full desaparecido do game, velho. Qual a história da vizinha? Eu tô por fora. A mina me deu notificação duas vezes de barulho à noite. Sendo que eu não tô nem fazendo nada à noite. Aí, esses dias eu tava treinando na sala. Era 5 horas da tarde com música no meu home theater, né? Mas num volume legal, sabe? Não num volume que vai atrapalhar os outros. Aí, minha namorada chegou do serviço. Que porra é essa aqui, velho? Minha namorada chegou do serviço e pegou ela com o celular na frente da minha porta gravando lá, velho. O som que eu tava fazendo pra depois ela falar que é de noite, velho. Não, muito filho da puta. Muito. Mano, eles provavelmente me espotaram aqui, velho. Meu Deus, eu errei o... Acabou. Eu errei o W, velho. Ixi, ela vai morrer. Ou vai não? Isso aqui dá bom pra gente. Que isso? Empolgou, 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 empolgou. Hehehehe. Mas o bot lane trocou aqui. Vai, sona. Vai, sona. Ixi. Pior suporte do jogo. Isso é falta de pica. Se tivesse uma pica pra sentar, não estava desocupada gravando na porta dos outros. Eu concordo, velho. Eu tô muito de acordo com a sua filosofia de pensamento, sabe? Mas não se aplica aqui, porque no caso a mulher aqui de cima é lésbica, velho. Provavelmente a mulher dela não tá chupando ela direito, velho. Aí fica nessa porra aí. Nessa putaria. Complicada a situação. Fênix dá um apavoro na vizinha. Vou gravar um vlog apavorando a vizinha, tá ligado? Vou botar a track embaixo do tapete dela, velho. Botar uma tarraxinha atrás do pneu do carro dela. Quando ela for sair, ela vai só murchar. Contrata umas putas e manda pra casa dela. Ah, rapaziada. Eu não consigo prestar atenção no game, velho. Fica difícil. Tem alguma chance dela estar vendo a live? Não, mano. Cara, o x ali veio de novo me dar invade. Qual é ele, filho da puta? Esse aqui é burro. Esse aqui é burro. Pega. Pega o burro, gente. Coitado do burro. Que xinzão animal, velho. Na moral. Põe de barulho esse. Isso. Os caras começaram a mexer aqui na rua de novo, né, velho? Pô, é o começar a fazer live, velho. Parece que esses filhos da puta são contratados da vizinha, velho. Eu começo a fazer live. Mano, que porra é essa aqui, velho? Palhaço. Otário. Vai perder essa porra aqui também, mano. Ah, mano. Não é possível que eu errei isso aqui de novo. Tem muita gente aqui. Cadê minha bot lane? Tá, eu não vi que minha bot lane não estava no bot, velho. Isso aqui foi total my bad. Eu emocionei. Desculpa, família. Caralho, velho. Eu jurei que minha bot lane estava por aqui, mas eu não sei se eles deram a volta ou se eles estavam na base. Pô, sei lá o que aconteceu. Essa comunidade do chat é tão bonita. Concordo, cara. A vizinha tá contratando os pedreiros. Concordo. Cipar. Foda que Xin Zhao tem um early game muito forte, então, tipo, encontrar com ele assim nem sempre é muito interessante. E ele tá de chuva de lâminas ainda, faz o early game dele ficar mais forte ainda. Sem falar que esse moleque tá jogando full invade em cima de mim, né? O cara é o psicopata dos invade. Ele morreu duas vezes e ele continua dando invade. Aposto a quanto que ele vai aparecer aqui? Ele deve estar fazendo o blue dele lá. Ele vai tentar um gank top. Ou ele vai tentar um invade em mim. Falei. Esse cara é psicopata, velho. É muito previsível quando o cara joga agressivo desse jeito. Mano, gankar esse Renekton, velho. Não dá pra tentar, hein? Tô quase quitando já, foda-se. O Renekton vai agressivar. Ele tá estacando a fúria ali. Pô, brother, aí você errou tudo e vai se matar, velho. Tá morto. Achei que ia dar ruim porque ele errou. Todas paradas, velho. Cara, eu tô num ponto que se o Shinzau aparecer aqui. Eu acho que eu mato ele tranquilamente. Porque ele vai estar isolado, tá ligado? Só que a Diana vai colar aqui no meu blue. Já vi o posicionamento já. Ou não. Achei um pouco estranho o posicionamento dele. Vocês podem estar drag, hein? Colante, bot lane. Tô colante. Vamos fazer um V9 aqui, ó. Você é louco, capoeira. Jesus. Aí não. Aí completamente emocionado, né, meus amigos? Favoreze, quita, 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 quita. E aí, completei hoje um mês de fit hair. Ainda tenho mais dois meses pela frente. Mas meu cabelo tá coisa mais linda e grande já. E sem cair mais, ó lá, velho. Olha só, mano. Colhendo feedback na minha live, né, cara. Isso aí, aproveita. E lembre-se que dia 8 tem o curso, velho. Além de você ficar com o cabelo bom, ainda vai ficar eludo. Cara, se o Shinzau deu o B, ele vai vir aqui pro head dele, velho. Só aguardar, família. Ah, ele tá lá em cima. Achei que ele tinha dado o B, velho. O que é isso aqui, cara? Ah, e a wave. Apareci na wave, apareci na wave, apareci na wave, apareci no que a gente chama de wave. Nossa, caralho! Meu amigo! Da hora que Diana se aperta com todos os botões e acha que fez a play. Não é farpa se for a true da true, né. O problema é se o Shinzau tiver aqui. Pode tá aqui, ó. Tem o Arge. Olha lá, ele tá aqui. Caralho, esse Z é muito chato, brother. Pelo resto, esse cara tá muito louco. Esse cara tá usando droga. Droga, droga, droga. Esse aí usou os produtos do Ye, coitado. Pensa, e aquele Grounded lá é da hora, pensando em baixar aqui. Pô, mano, é muito bom, velho. Na boa. Eu não dava nada pro jogo. Eu comecei a jogar aquilo. É absurdamente bom. Minha família. Meu Deus, velho. Que isso? Eu nem me mexi, velho. Esse Reneck vai dar trabalho no game, cara. Não achei que eu ia ser Burstado dessa forma. Não, achei que dava tempo de eu sair. Olha, o ultimate dela foi bom, mas não tem follow-up. Ó, a Trox chegando no flanco. Boa. Enquanto isso, a Diana... Tentando daivar, né, velho. Um de dragão, um de dragão. Boa. Mano, esse Jule tá 1,9, velho. Essa Vayne tem que vir pro jogo, porque ela tá fidada e também não tá aparecendo muito. Tá meio apagada. Você acha que o nerf no K vai mudar alguma coisa? Ele vai tomar nerf? Não tô sabendo, não. Aliás, eu não tô sabendo nada do próximo patch. Ninguém me fala qual que é a mudança que vai ter no Kha'Zix. Os caras tão fazendo merda ali em cima, velho. Já fizeram. Resolvido. Meu Deus, ele flechou em mim, morri. Ai, esse boneco é anti-jogo, cara. Nossa senhora, que porra de Renekton, velho. Renekton zaralhando. Mano, olha o dano que ele tá dando no... Meu Deus, esse cara vai fazer um V9 no game. 10% menos de dano no K isolado. Ué, eles vão reverter então o que eles fizeram. A Riot não sabe o que tá fazendo com o LoL, mas não. Os caras perderam a noção. Tá aqui, aluno, essa conta. Platina 1 caindo com diamante 3 e 4. O Renekton, esse cara vai fechar a dança da morte já, hein. O cara tá um pouco problemático, eu diria. Nossa, soninha. Meu Deus, o boneco dela só presta pra isso. Ela ainda erra, velho. Meu Deus, o Renekton tá aqui, velho. Sobe, 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 filho. Sobe, filho. O moleque tá aqui, ó. Faz essa porra. Tudo nosso, tudo nosso. Tudo nosso, nada deles. Se bobear, inibe, velho. Na verdade, não sei se essa Diana deixaria. Acho que não. Qual você prefere, Kha'Zix ou Rengar? Falando de personagem, eu me divertiria mais jogando de Rengar. Mas o Rengar, ele não tá forte atualmente. Então, Kha'Zix, né, mano? Porra essa, mano. Viajou, viajou, viajou. Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Caralho, a Vayne tá muito forte, velho. Uh, se pega esse W, eu acho que morri. O que você achou da Lilia? E sobre usar ela no solo kiwi? Cara, eu fiz uma live com ela, jogando só no solo kiwi com ela quando ela lançou. É um boneco forte, porém, tipo, se você ficar atrás no game, você fica muito inútil, porque ela é muito squishy. Então, eu acho que é um boneco que talvez venha a receber buffs. Mas também não tenho nada concreto formado ainda sobre ela. O que é isso? Nossa, o cara não morreu, né, velho? Estourado. O que é isso? A Vayne foi de Davi, velho. Nossa, eu vivo. Você viaja, mano. Mano, você viaja, velho. Caralho, Disney total. O que é isso? Mano, o Zuru terminou o game em 1 barra 13, velho. Xin Zhao, 1 barra 12, cara. E o game ainda tá difícil de ganhar. É isso. WP, caralho. Negativo total, velho. E o game ainda tá difícil de ganhar. 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 Obrigado.